Música De volta com o programa Papo Saudável aqui pela TV Cidade. Hoje estamos conversando com a doutora Lene Saguim Perotoni, psicóloga com formação em dependência química e também atualmente cursando uma formação no trabalho de prevenção ao uso de drogas e álcool nas escolas. Retornando ao nosso bate-papo, retornando à nossa conversa, eu acho que é muito importante um recado aos pais que estão nos assistindo agora. Existe alguma maneira de estar diagnosticando que o nosso filho pode estar fazendo algum tipo de uso de drogas, de álcool, enfim? Existem muitas maneiras. No meu entendimento é muito difícil um pai e mãe não perceber que o filho esteja usando álcool ou droga. Primeira coisa, quando teu filho chega em casa, abraça-o. Abraça o teu filho. A maconha, por exemplo, tem um cheiro fortíssimo. Se ele fez uso da maconha, você vai sentir até o próprio cigarro. Quando a pessoa fuma, fica impregnado na roupa o cheiro. Muitas esposas cheiram a roupa do marido para ver se ele está atraindo e não cheira o filho, para ver se ele está consumindo ou não droga. Participe da vida do seu filho. Veja como que o teu filho está andando. Por exemplo, um quarto desarrumado, bagunçado, até um período da adolescência é normal, porque a criança ou adolescente, ele mostra, externaliza aquilo que está dentro dele. Então, aquele período de bagunça interna, digamos assim, ele externaliza na bagunça do quarto. Mas, a partir do momento que ele vai se centrando, ele vai conseguindo organizar. Então, aquela pessoa que vive em meio à bagunça também, é uma pessoa que certamente está consumindo alguma droga. E existem outras, muitas outras formas de perceber. O que é importante é observar. dialogar, converse com o seu filho. Não dê ordem só a seu filho. Converse. Ouça o que ele tem a dizer. Porque o filho... A gente não precisa querer ser o melhor amigo do filho. Longe disso, porque eu vejo que os pais precisam ter autoridade sobre os filhos. Mas, é preciso conversar. É preciso que o filho perceba amizade, empatia com os pais. Porque aí, ele vai contar tudo o que acontece. Os filhos, às vezes, chegam para os pais e nos surpreendem com certas colocações. Eu, pessoalmente, fico assim, meio sem jeito. Quando meus filhos chegam e me contam alguma coisa, eu penso, nossa, que bom que estão contando. Claro. Tem essa liberdade. O fundamental é o diálogo, é observar. Observar tudo com quem o teu filho anda, o que ele está fazendo, tudo. Agora que foram colocadas essas questões, nós procuramos também trazer para o programa alguns exemplos que a gente vê. E eu já me deparei com situações de pais que achavam engraçado ver o filho tomar uma cerveja a mais e ficar mais desinibido e fazer a festa com os amigos. Essa cena eu já me deparei. Enquanto muitos repreendiam, faziam esse papel autoritário, outros até achavam engraçado aquele momento. Essa realmente é uma atitude... Infelizmente... E existe. Existe muito. Infelizmente, é lamentável presenciar isso. Lamentável, acho que é a palavra. Porque tem pais que dão o restinho da latinha para o filho beber. A espuma da cerveja. Acende meu cigarro. Compra meu cigarro. É proibido vender cigarro e bebida alcoólica para menor de 18 anos. E esses dias eu presenciei no mercado uma criancinha que foi comprar o cigarro. Aí eu questionei a caixa, né? Ela me disse não. É que a mãe ligou pedindo. Então, a irresponsabilidade dos pais. Irresponsabilidade. Porque se eu não sou dependente e meu marido não é dependente, digamos assim, eu não sei se o meu filho vai se tornar um dependente. Se hoje eu tenho um certo controle sobre o uso do álcool ou do cigarro, meu filho pode não ter esse controle. O que define a dependência ou não é o controle. Não existe controle quando a pessoa é dependente. Existe o controle para nós que somos pessoas que não temos esse problema, essa doença. A gente toma um... A gente não porque eu não consumo, mas as pessoas tomam um pouquinho e conseguem parar. O dependente não tem o controle. Então, como é que eu vou saber se com essa minha atitude eu estou alimentando o meu filho? Eu estou induzindo o meu filho à dependência? E como é que eu vou viver com isso depois? Doutor, nós já ouvimos algumas histórias agora, mais uma vez ilustrando o nosso programa, que a dependência química, ela pode chegar a tal ponto. Vamos supor, nós ao nos deitarmos, levamos até a nossa cabeceira da cama um copo de água. Se sentir sede no meio da noite, eu vou consumir essa água. Já ouvimos história de que o dependente, ele dorme inclusive com a cachaça do lado da cama, inclusive acordando à noite para fazer o consumo desta bebida alcoólica. Aparece algo até então inimaginável? Isso realmente acontece? Esta é uma realidade? O pior, Gustavo, é que a pessoa ainda não admite que é dependente. Eu já presenciei em uma clínica, reunião, onde a pessoa, um empresário do sul do estado, acordava no meio da noite e ia até o carro, tirava o álcool do tanque de combustível e consumia o álcool, uma pessoa, né? Então, a dependência, ela também não escolhe condição financeira, não escolhe cor, não escolhe credo, mas não só o litro no quarto, mas ir no carro tomar o combustível. É lamentável, muito lamentável mesmo, mas existem pessoas que acordam de manhã, a primeira coisa que precisa fazer é ingerir o álcool. E pior é que não são só homens, porque a gente fala, quando a gente fala em dependência, a gente sempre pensa, os homens, mães de família fazem isso, mães de família, pessoas, mulheres que têm como natureza criar um outro ser, criar, dar vida a outro ser, educar, ser exemplo direto, né? E mulheres também fazem o consumo assim. E pessoas que consomem drogas pesadas, como o crack, a cocaína, eles ficam 3, 4 dias sem comer, eles morrem, não é nem pelo consumo, mas pela falta de água e de comida no corpo. Porque o único objetivo deles é comprar, consumir, comprar, consumir. É adquirir a droga e consumir. Então eles esquecem de trabalhar, esquecem da família, esquecem de se alimentar, esquecem de tomar banho, esquecem de que são seres humanos e se tornam animais. Jamais vivem o futuro. Só o presente. Mais uma frase, acredito, impactante e que se escuta bastante, doutora. O álcool e o cigarro são as portas de entrada de drogas mais pesadas. Isso realmente existe ou não? Existe. Porque geralmente as pessoas começam a consumir o álcool e a droga muito cedo na vida. A pessoa tem medo, o jovem tem medo de partir para uma droga mais pesada, pela cocaína, pelo crack. E pelo fato de viciar ligeiro essas drogas, então eles vão moderadamente. Aí lá na idade adulta, pelos 30 e poucos anos, que se manifesta a dependência do álcool, por exemplo. Que ela é mais difícil. E o cigarro, eu disse anteriormente, que é a droga que mais mata no mundo, por quê? Ela leva anos e vai afetando o corpo inteiro. Para você ter uma ideia, a demora, o cigarro chega no cérebro, a nicotina chega no cérebro 2 a 4 segundos mais rápido do que a cocaína. Então, como ela também altera o comportamento. Nós teríamos assuntos aí para conversarmos mais dois ou três programas. Doutor, mas nós queremos agradecer, acima de tudo, a disponibilidade de termos atendido, dado esta contribuição tão importante aos pais, aos adolescentes, na verdade a todos os nossos telespectadores que estão nos acompanhando. E acredito que o mais importante, a prevenção acima de tudo. Nós queremos agradecer e deixamos uns segundinhos para as considerações finais do nosso telespectador. Eu é que agradeço a oportunidade de falar de um tema tão importante. Eu, particularmente, na minha família vivi esse drama. Eu sei como é bom agora estar do outro lado da situação, como é bom ter uma vida saudável, dita saudável hoje. Então, é possível sim buscar sair desse problema, é possível sim viver uma vida normal, longe das drogas, longe do álcool. E eu estou à disposição, sempre que quiserem falar sobre esse assunto, ou outro qualquer, estou à disposição. Obrigada. Nós que agradecemos, conversamos hoje com a doutora Lene Saguin Perotoni, psicóloga que atende também aqui em Joaçaba, e há seis anos também a voluntária da CCEV, Comunidade Casa Esperança e Vida. Fiquemos com esses esclarecimentos, com essas dicas. Vamos, acima de tudo, saber conviver com os nossos filhos, amar nossos filhos e saber, acima de tudo, dizer não a eles também. Acesse o nosso site, www.tvcidade.net. Nós voltamos na semana que vem. Um grande abraço a todos vocês e até lá.